Olá, assombrados! Por incrível que pareça, eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês. A Mulher Gigante. A moça que nos conta esse relato diz que isso aconteceu com o bisavô dela, o pai da avó materna dela. Há quase 100 anos atrás. E ela diz que eles são evangélicos e que tem horror à mentira. Ninguém da família gosta de mentiras ou de mentir, então ela pede que acreditem nela, que isso é verdade. Isso aconteceu. E ela diz que quem contou essa história pra ela foi a avó dela, que ela ama muito e que ainda está viva, mas que o bisavô ela não chegou a conhecer. Então ela diz que quando o bisavô dela era vivo, há quase 100 anos atrás, uma certa noite ele estava voltando tarde pra casa. E ele era conhecido como malandro. Não um malandro de beber, pegar a mulher e tal, mas pelo jeito dele se vestir e tal, ela diz que ele, bebê mesmo, ele não bebia. Diz que ele nunca colocou uma gota de álcool na boca. Mas ficava lá conversando no boteco com os amigos, porque acho que no sítio, naquela época, era o que tinha pra fazer. E ele estava lá nesse boteco e ouvindo o rumor do pessoal falando, Aí, vocês viram na rua a mulher gigante? Aí o outro comentando lá, nossa, vocês viram, fulano viu a mulher gigante. Tá ali, passa na rua, aí alguém vê e vê. E ele deu risada e falou, ah, pelo amor de Deus, isso é muita babaquice, né? Tipo, isso é mentira, isso não existe. Daí, por volta das duas horas da manhã, ele saiu desse boteco e estava voltando pra casa, sozinho. E naquela época, as ruas eram bem pouco iluminadas, poste ainda de madeira e tal. E no caminho, ele passava por uma encruzilhada, o lugar preferido lá pros despachos de macumbas e não sei o que. E ele passava por essa encruzilhada. Daí, ao lado dessa encruzilhada, tinha um terreno que parecia que estava abandonado. Que tinha um mato bem alto e estava cercado com um arame farpado. Porque parecia que alguém queria construir alguma coisa, ia construir alguma coisa lá. Mas devia estar abandonado, porque o mato estava bem alto. Então, quando o bisavô dela passava por ali, ele disse que viu passar por debaixo do arame uma mulher que era mais alta do que o poste. Ela usava um vestido branco, levava uma cesta na cabeça, usava Maria Chiquinha e tinha uma cara bem burrada. E olhava fixamente nos olhos dele, com aquela cara fechada. Ela disse que o bisavô não sabia o que fazer, quase teve um treco ali na hora que ele viu. E sem reação, a única coisa que veio na cabeça dele foi falar boa noite. E aí ele, boa noite. E a mulher, a giganta, só respondeu com um... Bem grave. Ele disse que acelerou o passo e a hora que ele olhou para trás de novo, tinha sumido. Não tinha mais nada ali. Quando ele chegou em casa, ele contou tudo para a mãe dele, que ele tinha visto. E a mãe dele acreditou nele, sim. E ele jura por Deus, jurava que aquilo era verdade. Ele tinha visto. Ele viu aquela mulher gigante, maior que o poste. E a moça diz que esse relato, essa história é passada há gerações na família dela, que eles contam o que aconteceu com o bisavô. Posso adiantar que isso também já aconteceu com o meu... Agora não lembro se foi com o meu avô ou se foi com o meu bisavô também no sítio. Minha avó conta de mulher que é maior do que as árvores e tal. Ele presenciou isso também. Mas eu vou deixar isso para os relatos que aconteceram, as coisas que aconteceram comigo. Eu não vou contar agora. Vou contar depois, numa outra oportunidade, nos outros vídeos. Fica a dica. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um joinha. Deixe um comentário aqui. Se inscreve no canal. Segue no Instagram. Um beijo para vocês. E até o próximo relato. Galera, a gente tem um Patreon agora, então ajuda a gente. Se você gosta do nosso trabalho, dos relatos, dos vídeos do Matheus, você pode contribuir com o nosso trabalho, sendo um patrão, doando a partir de 2 dólares por mês, para a gente continuar com o nosso trabalho, ter mais condições, etc, etc. Se quiser ajudar, agradecemos. Gostaram do meu cabelo? Quero ver alguém falar que eu estou descabelada agora. Agora, ó, plástica dos fios. Progressiva, não sei o que fala. Alisei o cabelo. Alisei. Hoje, ó, que belezinha. Até cresceu. Vamos ver quanto tempo ele fica. Mas dura bem. É bem legal. Eu sempre faço. Aqui eu tinha tido bebê e tal. Espero que tenham gostado do meu cabelo. Eu gostei. Gostei muito dele. Beijo. Fui.